15 minutos pela frente, Lisandro Lopes vai para a cobrança, partiu para a bola, bateu, feito! GOOOOOOOL! 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 Internacional chega lá com Lisandro Lopes, camisa 31. A cobrança de pênalti, dessa vez o Bruno Grassi não chegou, desconto internacional no Beira-Rio em Porto Alegre. Dois para o Cruzeiro, um para a equipe do Inter, o Cruzeiro muda outra vez.